Fala galera, Alexeira Lepsos aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World. Hoje eu trago pra vocês uma build especial aí, destruidora de Odogaron, destruidora de Diablos e destruidora de Barrote também. Apesar de o Barrote eu não ter testado, mas ele tem as características bem parecidas com a do Odogaron e do Diablos, que são as fraquezas que essa build vai explorar, beleza? Essa build aí eu consegui um tempo muito bacana no Odogaron Tempered, né? Eu consegui 2,48 e olha que eu não fiquei testando, tentando melhorar muito meu tempo, acho que eu tentei umas 3 vezes, o melhor tempo que eu consegui foi 2,48 no Tempered, isso é muito bom, bom pra farmar adornos e bom pra você conseguir terminar isso aí muito rápido, né? O Odogaron é um bicho muito bom, que vai te dar tanto itens legais como também a joia dele é importantíssima pra você fazer o aumento de várias armas, né? Então acho que esse set vai ajudar bastante vocês, é um set baseado em explosão e gelo, beleza? Então quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube pra fortalecer o conteúdo de Monster Hunter aqui no canal, sem mais delongas, vamos lá conferir essa build bacana demais, vamos lá! Bom galera, como eu tinha comentado com vocês, depois lá do Zora Magdaro's Arc Tempered, que eu queria mostrar umas builds baseadas em explosão, e a gente fez aqui uma build com a espada, a dual blade, né? Fogo e gelo, basicamente, estamos utilizando o amuleto de fraqueza, coloquei o manto temporal e o manto rocha firme, pra gente lutar aí com o Odogaron Tempered, aqui estamos utilizando o elmo de Zora Gama, já estou utilizando a nova armadura do Zora Magdaro's, né? A Gama, que nos dá dois níveis de olho crítico, ela tem ali um engaste nível 2, armadura de ratalus, pra gente ganhar o domínio de ratalus, né? que é a parte do elemento crítico, aqui a segunda parte, o elemento crítico, que é o domínio de ratalus, precisa de duas partes do ratalus, sempre que você quiser uma build baseada em elemento, no caso essa build tem gelo, você vai precisar de duas partes de ratalus, duas quaisquer, né? As que melhor se encaixarem na sua armadura. E aqui a gente completa com três partes do Zora Gama, né? No caso. Então aqui, na verdade, antes mostrando aqui, essa parte tem um engaste nível 3, nos dá aumento de regeneração, aqui a cintura nos dá dois níveis de bombardeio, mais um olho crítico, mais um nível de olho crítico, um engaste nível 3, um engaste nível 2, muito bons, e a perna dá aqui dois ataques de explosão e mais um nível de olho crítico, que é interessantíssimo aí pra essa build, né? Pra melhorar nossos status de dano crítico. Vamos lá, os adornos de forma rápida. Basicamente, eu utilizei duas joias de gelo, né? Pra aumentar o nosso ataque de gelo, uma joia de explosão pra completar o nível máximo de explosão, uma joia de artesanato pra melhorar aí... Ah não, duas joias de artesanato pra melhorar a fiação da nossa arma, deixo ela com a fiação branca legal, e a gente batendo com a fiação branca, a gente já ganha um bônus aí, de um multiplicador de 1.32, né? Comparado a 1.20, quando você tá na fiação azul, você vai bater com um dano de 1.32. A joia afiada, que é a de polimento protetor, né? Pra gente garantir uma melhora também, bater mais tempo possível com a fiação branca. Aliás, eu usei três joias de ataque de gelo, né? Então, normalmente você precisa de pelo menos três níveis. E pra completar, uma joia de medicina aqui pra o nosso aumento de regeneração. Então, basicamente, essas são as joias que vocês vão precisar, beleza? Agora a gente vai olhar como é que ficou. Vamos mostrar aqui o status final. Então, a gente ficou ali com quatro níveis de olho crítico, três níveis de exploração de fraqueza, três níveis de aumento de regeneração, três níveis de ataque de gelo, nível 3 de ataque de explosão, o antevento veio de brinde, dois níveis de artesanato, dois níveis de bombardeiro, e ali o polimento protetor, que é só o ouro, beleza? Então, assim que ficou a nossa build final, e agora a gente vai explicar ali, skill por skill, mais detalhado do equipamento. Vamos lá, então. Então, basicamente, Aqui estamos com as informações do equipamento. E vamos lá. As skills finais baseadas aqui nessa tela. Basicamente, com as três partes dos Oramagdaros, a gente ativa a skill que é exclusiva da armadura dos Oramagdaros, que é a status crítico. Status críticos vai melhorar aí o nosso dano de paralisia, veneno, sono e explosão. Nesse caso aqui, a espada de fogo e gelo, vocês podem ver ali, ela tem dano de gelo 240 e dano de explosão. Então, ela é uma arma interessante, porque ela tem dano de elemento, que é o elemento gelo, e dano de status, que é o dano de explosão. Então, é bem interessante essa arma por conta disso. Então, nesse caso aqui, a gente ativou o status crítico, para conseguir aumentar o nosso dano de explosão nessa build. Ao mesmo tempo, utilizamos duas partes do Oramagdaros, para ativar essa skill que é exclusiva também da armadura do Oramagdaros, que é a domínio de Oramagdaros. Basicamente, ela aumenta nossos danos por elemento, fogo, água, raio, gelo. Nesse caso aqui, a gente está usando o dano de gelo da nossa Dual Blade. Então, vamos garantir mais dano crítico dos ataques de gelo, beleza? Então, lembrando que para os danos de status e os danos elementais entrarem na conta dos danos críticos, aproveitarem aqui do nosso olho crítico, exploração de fraqueza e explorar ainda mais, aumentar mais o dano elemental e o dano de status, que é necessário você ter essas duas habilidades aqui ativadas. Então, a gente ativou elas, agora o nosso dano de gelo e o nosso dano de explosão vão ter o cálculo do seu dano crítico. Quando você acertar ali as partes críticas do monstro, conseguir um ataque crítico, você vai conseguir esse aumento de dano, né? Então, o olho crítico aqui vai nos aumentar em 15% a nossa afinidade, consequentemente aumentando a nossa chance de dar ataque crítico em 15%. Com a exploração de fraqueza, a gente aumenta mais 50%, então aqui já são 65% de chance de dar ataque crítico. A afinidade da nossa arma ali está 20%. Eu aumentei ali, o aumento de afinidade também nos dá mais 10%, então quase 100% de dano crítico que a gente tem com essa build, beleza? Aumento de regeneração, basicamente, vai aumentar a quantidade que o nosso life regenera quando você usa uma poção, uma mega potion, né? Então, sem esse skill, ele recupera X. Agora, com esse skill, ele recupera X mais um pouco ainda, então ele vai recuperar mais, beleza? Então, isso aqui é mais para sobrevivência mesmo. O ataque de gelo, a gente colocou nível 3, normalmente, pelo menos nível 3, ali já é o suficiente porque você já ganha mais 100% de ataque de gelo, né? Depois ali, a partir do nível 4, você ganha 5% a mais, 10% a mais, então acho que pelo menos nível 3 já é ideal, já consegue um dano muito legal de ataque de gelo, beleza? E o nosso ataque de explosão, a gente colocou também no nível 3, conseguindo aí um acréscimo de 20%, a minha arma ali, ela tem 240, se vocês olharem aqui, ficou com as 3 joias, com as 3 joias de gelo e com as 3 joias de explosão, ficou de 240, passou a 300 de explosão e o de gelo passou para 310 no status final. E o que mais? Antevento veio de brinde, artesanato. A gente consegue afiação branca, vocês podem ver ali pela barrinha de afiação, ela já chega na afiação branca. Polimento protetor, bombardeio, no caso, veio de brinde também, né? Se você estiver lutando ali e usar bomba, o poder dos seus explosivos vai causar 20% a mais de dano, então isso é muito bom. O artesanato, como eu já expliquei, ele vai nos dar um multiplicador de ataque de 1.32, na barra azul normalmente é 1.2, né? O multiplicador, você agora vai ter o seu dano ali multiplicado por 1.32. Já é um ganho também no ataque final. E o polimento protetor, sempre que você afiar a sua arma, você vai ganhar, se eu não me engano, mais ou menos 60 segundos ali, você podendo atacar à vontade sem gastar afiação. Então, normalmente, antes de começar a batalha, eu já afio a arma, ela já fica com o polimento protetor ativado, e você já começa a ir pra cima do inimigo, beleza? Então, basicamente, essa é a nossa build. Eu consegui um tempo de 2.48 no Delgaron Tempered, achei que foi um tempo legal, bom pra você farmar ele várias vezes. No Diablos, eu fui também, consegui um tempo legal, só que lembrando que eu não fiquei tentando otimizar, né? Eu posso ficar aqui tentando otimizar e melhorar esse tempo várias vezes, nos pequenos detalhes, não errando o ataque, não deixando o monstro fugir e dormir, né? Tentar capturar ele antes dele dormir, essas coisas pra já reduzir o tempo. Mas essa build se mostrou muito eficiente contra o Diablos, contra o Delgaron. Vou deixar uma parte da luta aí contra o Diablos com o Delgaron, uma pequena parte de demonstração pra vocês, e depois, ou mais tarde hoje ou amanhã, vocês podem estar voltando aqui no canal, que vai ter a luta completa contra o Delgaron em um vídeo separado, pra vocês verem como ela é eficiente, como é que eu utilizei ela contra o Delgaron Tempered, beleza? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.